Esse canal tem o apoio da perfumaria Chama da Amazônia. Há mais de 60 anos levando o melhor dos insumos da Amazônia para o Brasil e o mundo. Visite o site chamadamazonia.com.br Opa! Saudações musicais! Sejam bem-vindos a mais um novo vídeo do canal Música e Tecnologia. E hoje vou falar sobre a minha impressão pessoal da Academia Internacional do Teatro Del Lago 2015. Exatamente. Participei da academia através da audição, consegui. Vou falar um pouco para vocês o que foi para mim. Quem sabe até incentivar você que está aí do outro lado, que quer um pouco mais de experiência. Quem sabe agora na Páscoa, ter esse ano, ou então para início de 2006, no mês de janeiro. E o telefone inventou de tocar agora, né? Vou desligar. O que eu estava falando mesmo? Bom, sobre minhas impressões. Primeiro que eu imaginei que eu não ia passar. A gente nunca conhece um músico por completo através de uma audição pelo YouTube, através de vídeo. Pelo menos eu, se eu fosse banca, eu imagino que seja difícil. Porque você grava melhor. Então você grava uma, duas, três, quatro. Na quinta você grava os excertos, o confronto melhor. Mas aí, parece que... Parece não, mas realmente você não tem uma ideia de como é o músico. O dia a dia, como vai funcionar, com a atenção, com outros colegas ali do seu lado, com uma S que você nunca viu, com um teatro enorme. São outras circunstâncias que só ali no palco você realmente conhece, de fato, um pouco daquele músico. Bom, eu soube que era o Fábio Brum, que é o principal trompetista da Orquestra Sinfônica Brasileira. Então, eu gostaria sim de ter, adquirir mais experiência nesse universo orquestral e outros professores também de fora. Então, foi um dos motivos que eu queria, que eu preciso amadurecer, preciso, enfim, ter outras experiências. Chegando lá, a gente teve bastante ensaio, ensaio de naipe, não naipe de trompas, mas toda a sessão de metais, a gente fez bastante. Fizemos uma outra audição também lá, que foi, pra mim, foi mais difícil. Um dia sem tocar é complicado. Não que você vai perder todas as suas habilidades, enfim, todas as suas características boas e saudáveis, mas um dia se tocar atrapalha bastante. Então, todo mundo se encontrava nessa circunstância, né? A viagem foi longa pra todo mundo. Então, no primeiro contato, a gente já teve logo a audição e foram com os três orquestrais, os solos, os tuts, enfim. Foi bem complicado, mas sobrevivemos. E a gente teve bastante aula sobre afinação de acordes, sobre timbrar os sonhos da sessão de metais. Ora, os trompistas, né? Que ninguém se conhecia. Eu conhecia já um, mas são escolas diferentes, trompetistas, escolas também diferentes, enfim. Todo mundo com a sua mentalidade positiva, claro, com o mesmo objetivo, tocar juntos, tocar bem, tocar com qualidade profissional. Tivemos esse momento pra poder se adaptar um ao outro. Também tivemos um momento individual, que cada um podia tocar um concerto, uma peça-confronto, ou então um excerto orquestral. O professor, que foi muito bom. A gente perguntou várias coisas sobre rotina, sobre aquecimento, sobre preparação, sobre a parte psicológica na hora de tocar o concerto. Várias coisas que enriqueceram ali aqueles dias, esses 14, acho que foram 14 dias na academia. E fora os ensaios com o maestro, que foram muito interessantes, um maestro diferente, uma visão diferente. Isso é sempre importante a gente adquirir essa experiência com outros músicos que também você não conhece. Pra mim foi muito bom, gostei. Tenho interesse de ir novamente em 2016. Se eu tiver possibilidades, enfim, com certeza vou aplicar novamente. Mas eu fiz aqui uma lista pra vocês aí, que o meu interesse, com certeza, é que vocês que estão aí do outro lado, participem, que em 2016 possam se inscrever, possam aplicar e quem sabe levar mais brasileiros pra academia. Primeira coisa, currículo. Cara, isso é muito importante pro seu currículo. Você que vai fazer uma audição futuramente, ou então você vai prestar um concurso, seja pra professor no nível técnico, professor, enfim, nível superior, com certeza isso vai te dar mais pontuação. E fora a experiência também, que isso vai adicionar no seu currículo. Então, pra mim, o primeiro ponto importante é esse. Segundo ponto, você não paga nada, certo? Você não paga passagem, você não paga hotel, você não paga, enfim, almoço, janto, você não paga nada. Claro que se você quer passear, conhecer um pouco a cidade, né? Almoçar fora, você vai ter que, enfim, tirar do seu bolso. Terceiro ponto, conhecer repertório orquestral. Você que, de repente, tá numa cidade que você não teve oportunidade de mostrar o seu trabalho, você não toca numa orquestra ainda, ou então você que toca, assim, numa orquestra sinfônica e quer aprender mais, quer ter outras experiências, outras vivências, eu acho que também é mais um motivo pra você ir aplicar, conhecer o repertório. Nunca tinha tocado Stravinsky, Groff, Rovanes, nunca tinha tocado, e pra mim foi super interessante. Aulas, ensaios de naipe com professores experientes. Pra mim também, isso foi uma outra característica positiva, ter aulas com professores com uma vasta experiência no universo orquestral. Isso aqui eu vou falar um pouco relativo, vai do seu ponto de vista, mas tocar em uma orquestra de boa qualidade. Não sei se é aí na sua cidade, no seu estado, enfim, não vou entrar em detalhes, mas se tem ou se não tem, é mais uma característica positiva de você aplicar para a Academia do Teatro Del Lago. Pra mim, na minha visão, é uma orquestra de boa qualidade, músicos que querem aprender mais, músicos que, enfim, estão em busca, que estão com toda a energia, que estão, enfim, querendo se aperfeiçoar. Então, isso conta muito na hora de tocar junto. Não somente isso, mas conta bastante. Conhecer belos teatros. Nunca tinha ouvido falar sobre o Teatro Del Lago, que é um teatro enorme, muito bonito, soa muito bem a orquestra. O que mais? E um outro teatro, que é em Santiago, que é o CA660, se não me engano. É um teatro subterrâneo, interessante também. Pra mim, foi super importante conhecer um pouco como funciona ali o naipe das trompas, como funcionam, enfim, as partes solísticas da trompa. Conhecer ótimos músicos de outros países com suas respectivas culturas. Cara, isso é... isso não tem preço. Conhecer outros trompistas com outras escolas, uma visão diferente, mas com o mesmo objetivo que você tem. Você ali no dia a dia, observando como é que é o aquecimento, como é que é a rotina. E também outros músicos de outras sessões, clarinetistas, flautistas, enfim, trombonistas, trompetistas, muito bons. Então, estar ali, dia a dia, convivendo, eu acho que é importante, na minha opinião, eu penso que sim, é importante. Com certeza, adiciona na sua biblioteca de conhecimento. Conhecer a cultura local, não só a cultura local, mas também a língua, também você tem experiência. Experiência, ou é o inglês ou o espanhol. Isso é interessante, você que está, enfim, querendo ampliar os seus horizontes. Quem sabe fazer um mestrado, uma pós-graduação lá fora. Isso é muito importante. Essa convivência com outra língua. E você que também não fala nada, ou pouco, você aprende, com certeza, contato profissional com diversos músicos. Quem sabe, sei lá, num festival, num festival futuro, alguém te chama para fazer um cachê. Ou então você, e quer convidar alguém para a sua cidade, como eu estou muito afim de fazer isso, trazer alguns trompistas para cá, que eu acho super interessante. Enfim, e outros músicos. Então, é isso. Eu espero que, de alguma forma, isso te incentive para fazer a aplicação, fazer a gravação, enviar pelo YouTube. E quem sabe a gente se encontrar e tocarmos juntos. Beleza? É isso. Compartilhe o vídeo aí. Se gostou, também dá um joinha. E se inscreva no canal e fique atualizado dos diversos programas que a gente tem, blocos que a gente tem aqui. Certo? Não esqueça do nosso sorteio, que vai ser no dia 1º de fevereiro. Está aqui o vídeo. Vou colocar aqui do lado. Nesse vídeo você vai saber todas as instruções de como participar. Certo? E é isso. Eu vou ficando por aqui. E a gente se fala. Até a próxima. Um abração.